Pessoal, na nossa aula do dia de hoje, nós temos o seguinte tema de atualidades para você. Trump reconhece Colinas de Golã como território israelense. Olá, pessoal! Nós vamos tentar entender, então, a geopolítica do Oriente Médio e essa recente decisão do governo Trump de reconhecer as Colinas de Golã como território de Israel. O que a gente se recorda a respeito da geopolítica do Oriente Médio? A gente se recorda que a área do Oriente Médio tem em Israel o único país não árabe islâmico de toda aquela região. Aquela área é a área onde tem 65% do petróleo mundial. Grandes países produtores de petróleo, dentre eles a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, dentre outros. Nessa área, nós temos o surgimento de três grandes religiões monoteístas, pela ordem de criação, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Portanto, é uma área de intensos conflitos, de disputa territorial, de disputa pela posse da água, de disputa de origem étnica, religiosa, e, portanto, que há muito tempo, pelo menos desde o final do século XIX, se contrapõem grandes forças disputando nessa área a hegemonia geopolítica. Israel tem um grande aliado, que são os Estados Unidos. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos têm, em Israel, a ponta de lança dos interesses americanos naquela região. Por um outro lado, tanto no passado quanto no momento presente, nós temos uma geopolítica muito complexa nessa região. Isso porque nós temos nessa área um inimigo histórico dos Estados Unidos, que é o Irã. Lembrando que o Irã é de maioria chiíta. Chiítas e sunitas são dois grupos principais dentro do islamismo. A maioria dos islâmicos do mundo são sunitas. No entanto, dentro do Irã, a maioria da população é chiíta. E aí vem a pergunta. Professor, qual é a diferença entre sunita e chiíta? De maneira bem simples, o grupo que é chiíta acredita que só os descendentes diretos do profeta Maomé, que na realidade é o profeta Mohamed, podem ser verdadeiros líderes do islã. Eles acreditam também que somente o Alcorão, o Corão, é uma fonte fidedigna da vontade de Alá. E que, portanto, qualquer outro livro ou interpretação não seria a vontade verdadeira de Alá. Os chiítas creem nisso, mas os sunitas acreditam que todo homem puro de coração pode ser um verdadeiro líder do islã. E acreditam que, além do Alcorão, existe a suna, uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, que também contém os ensinamentos da vontade de Alá. A maioria da população no Oriente Médio e no mundo é sunita, mas no Irã a maioria é chiíta. Então nós temos lá que os Estados Unidos têm um grande inimigo histórico dentro do Irã, que é a população chiíta, pelo menos desde 1979, quando o Ayatollah Khomeini faz uma revolução islâmica radical e essa revolução fortemente anti-americanista e também anti-ocidental. Um outro inimigo dos Estados Unidos nessa região é a Síria, comandada por Bashar al-Assad. A família dele comanda a Síria há mais de 45 anos. Rafes Assad era o seu pai. Observe lá que a Síria, no entanto, é uma inimiga histórica de Israel e a Síria é uma aliada da Rússia. A Rússia mantém um porto militar em território sírio, tem um contrato de venda de armas de 6 bilhões de dólares ao ano para o regime de Bashar al-Assad. E observe que, embora Bashar al-Assad massacre a própria população numa tentativa de se perpetuar no poder, a Rússia, que tem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, veta junto com a China toda e qualquer resolução que permita lá, de certa forma, sufocar o regime sírio aliado da Rússia. Portanto, a geopolítica é complexa, porque a Arábia Saudita também é uma aliada americana, porém, é uma inimiga histórica do Irã. E, portanto, essa geopolítica complexa a gente tem que entender antes de tentar entender a emergência do Estado de Israel. Legal? Vamos botar isso no quadro? Vem pra cá. Então, né? Vamos botar isso aqui no quadro pra você. Primeiro, nós precisamos entender, nessa nossa aula, a geopolítica do Oriente Médio. Lembrando que, no passado, o Oriente Médio também era chamado de Oriente Próximo, porque era a porção mais próxima do Oriente da Europa. Observe que a área do Oriente Médio tem mais ou menos 65% do petróleo mundial e, portanto, é uma área de disputa intensa pelo ouro negro. Por um outro lado, nessa região, nós temos três grandes religiões monoteístas que acreditam na existência de um único Deus, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, observe que, nessa região, você tem uma disputa intensa por terra, água, disputa de ordem, geopolítica, religiosa e étnica. Portanto, é palco aí de conflitos intensos, inclusive, envolvendo grandes potências militares globais, dentre elas, os Estados Unidos e a Rússia. Sendo assim, é importante lembrar quem é que faz parte dessa geopolítica, né? De um lado, eu tenho os Estados Unidos, que tem como aliados Israel, único país não árabe islâmico dessa região, a Arábia Saudita, o Kuwait, etc. Só que, do outro lado, você tem a Rússia, que não quer ver os Estados Unidos expandir a sua área de domínio por essa região. A Rússia, portanto, apoia o regime da Síria, de Bashar al-Assad. Nessa região, nós temos que a Arábia Saudita é inimiga histórica do Irã. Nessa região, a gente vai poder perceber, portanto, um palco intenso de conflito entre duas superpotências e, por um outro lado, grupos de países que rivalizam entre si. lembrando, o Irã, de maioria chiíta, e na Arábia Saudita, de maioria sunita, onde tem lá duas das cidades mais importantes para o mundo islâmico, que é Meca e Medina. E, portanto, aí, uma luta intensa de domínio nessa região. Bom, mas aí eu preciso entender o moderno advento do Estado de Israel, que significa, literalmente, Deus é o Senhor. O Estado de Israel foi aniquilado no século IV e deixou de existir. Por volta, aí, do século IX, X e XI, grupos, né, de islâmicos, que hoje nós chamamos de Palestina, ocupou o território que, no passado, era o Estado de Israel. A gente sabe que, durante muito tempo, judeus remanescentes, também chamados de semitas, conviveram com o povo árabe islâmico, que nós chamamos, nessa região, de palestinos. O que ocorre, contudo, é que, já no século XIX, uma forte onda racista e xenofóbica, atinge a Europa contra os judeus. E aí, é formado, por essa época, né, um grupo chamado de sionista, que remete ao Monte Sião, considerado sagrado pelos judeus. Esse grupo sionista pressionava pela recriação do Estado de Israel no território da Palestina. Ocorre que, foi somente ao final da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo se deu conta do holocausto dos judeus, Hitler matou seis milhões de judeus em câmaras de gás, só para lembrar que seis milhões de pessoas equivale à totalidade da população da cidade do Rio de Janeiro, que é uma das mais populosas do país. Portanto, depois do holocausto, a recém-criada ONU, em 1947, propõe, então, uma resolução para dividir o território da Palestina em dois estados. O Estado de Israel, um Estado semita, um Estado judeu, e um Estado palestino, árabe-islâmico. Portanto, a primeira coisa que você tem que lembrar é não confundir o território da Palestina com o Estado da Palestina. É como se eu dissesse que a cidade de São Paulo fica no Estado de São Paulo, mas não é a sua totalidade. Como em Jerusalém era uma cidade sagrada, a proposta da ONU era uma internacionalização, porque lá eu tenho o Muro das Lamentações, sagrado para os judeus, do outro lado do muro, a Esplanada das Mesquitas de Al-Aqsa, sagrada para os islâmicos, onde teoricamente Maomé foi assunto aos céus, e eu tenho ainda o Santo Sepulcro, sagrado para os cristãos. Vou botar no quadro para você entender. Então, o que ocorre de maneira mais recente? Quando ocorre durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945 o holocausto dos judeus, a recém-criada ONU em 1947 propõe, então, a partilha da Palestina O território da Palestina é mais ou menos assim. Nós temos uma área que é a área da Faixa de Gaza, que eu vou denominar aqui de área 1, o território da Cisjordânia que eu vou denominar de 2, então, 1 mais 2 formariam o Estado da Palestina, que seria um Estado árabe islâmico. o restante do território que é toda essa área achurada aqui, que eu vou dar o número de 3, formaria, então, o Estado de Israel, portanto, um Estado judeu, um Estado semita. Professor, e Jerusalém? Jerusalém fica aqui, dentro do território da Cisjordânia, portanto, área de controle Palestina. Jerusalém, Jerusalém, ficaria sobre o controle da própria ONU, já que, nessa área, você tem três grandes ícones das três maiores religiões do mundo. Qual é o problema, pessoal? O problema é que os judeus aceitam essa partilha, mas os palestinos não. Em 1948, um líder judeu sionista chamado Davi Ben-Gurion declara unilateralmente a criação do Estado de Israel. A partir daí, se seguiram conflitos intensos entre árabes islâmicos e entre judeus. Observe lá que a guerra começa ainda no ano de 48 e 49 e ela vai se estendendo por várias guerras. O que ocorre, contudo, é que na Guerra dos Seis Dias, na década de 1960, nós temos lá três grandes inimigos se juntando contra Israel. de um lado o Egito na porção sudoeste, a Síria na porção nordeste e também a Jordânia na porção leste. Eles fizeram um ataque combinado a Israel e a proposta abre aspas vamos jogar os judeus ao mar. Observe que Egito, Síria e Jordânia são países de maioria islâmica que queriam por fim ao Estado de Israel um Estado judeu semita. Israel começa perdendo a guerra até o terceiro dia até o momento em que numa decisão crucial o exército israelense resolve fazer um contra-ataque furioso aos três países através da Força Aérea depois avançando com os blindados e depois com a infantaria. Resultado Israel ganha a guerra no sexto dia e é por isso que é chamada de guerra dos seis dias. O problema é que ao tomar ganhar a guerra Israel vai anexar os territórios que antes seriam dados aos palestinos anexa a faixa de Gaza Cisjordânia Jerusalém e também as colinas de Golã. As colinas de Golã pertencem a Síria. Essa área é uma área estratégica porque ela é um ponto altimétrico mais elevado no terreno o que permite aí obviamente que as forças armadas israelenses monitorem a Síria que é um inimigo histórico seu. Por um outro lado nas colinas de Golã é onde nasce o Rio Jordão que abastece 40% da água de Israel e portanto Israel mantém o domínio militar sobre essa região. Israel anexa também a península do Sinai que pertencia ao Egito. Nos acordos de Camp David da década de 70 mediado pelos Estados Unidos Israel resolveu devolver o território da península do Sinai com a contrapartida do Egito de reconhecer o direito de existência de Israel. Por um outro lado nos dias atuais a faixa de Gaza é domínio palestino e esse domínio hoje é de um grupo radical islâmico chamado Hamas. Na Cisjordânia os palestinos têm controle de parte da área e na Cisjordânia tem um grupo mais moderado chamado de Fatah onde atua lá a autoridade nacional palestina também liderada por Mahmoud Abbas considerado um líder moderado no entanto Israel não devolveu a parte oriental de Jerusalém para os palestinos e não devolveu as colinas de Golã exatamente por ser um ponto estratégico militar por parte de Israel em relação a Síria e por um outro lado pela ser a nascente do Rio Jordão bom qual é o problema é que a Síria é inimiga de Israel e também dos Estados Unidos e é uma aliada da Rússia o que o Donald Trump faz então Donald Trump vai lá e reconhece o direito de Israel sobre as colinas de Golã o direito internacional não permite isso isso é uma flagrante ilegalidade embora a Síria seja dominada por um ditador sanguinário isso não dá o direito de apropriação de parte do território da Síria por Israel isso fere o direito internacional acirra as tensões no Oriente Médio mas o governo Trump um governo mais conservador que apoia o governo de Israel que é comandado pelo ultradireitista conservador Benjamin Netanyahu acaba de declarar que os Estados Unidos reconhecem o direito de Israel sobre as colinas de Golã o que obviamente não pacifica uma região já extremamente conturbada no meio dessa toada nós temos uma outra decisão do governo Jair Bolsonaro Bolsonaro que foi apoiado no Brasil em parte por uma comunidade que nós chamamos aqui de evangélicos essa comunidade havia suscitado ao presidente que o presidente transferisse a embaixada brasileira da capital de Israel que é Tel Aviv para a cidade sagrada de Jerusalém Trump já havia reconhecido Jerusalém como a capital indivisível do Estado Israelense só que aí tem um problema não há possibilidade de processo de paz com os palestinos sem que Israel devolva Jerusalém Oriental porque em Jerusalém Oriental você tem a esplanada das mesquitas de Al-Aqsa que é sagrada para os islâmicos onde teoricamente Maomé foi assunto aos céus quando Trump reconhece Jerusalém também como a capital indivisível de Israel significa que Israel não tem a menor intenção de devolver Jerusalém Oriental para os palestinos e portanto não há acordo de paz qual é o problema Bolsonaro é motivado em parte por uma bancada evangélica que apoia Israel e aí tem até uma questão complexa sob o ponto de vista religioso porque Israel não é um Estado cristão Israel é um Estado iminentemente judeu que não reconhece a figura de Jesus Cristo como filho do próprio Deus mas essa bancada evangélica dá apoio ao governo de Benjamin Netanyahu que é um governo conservador e aí o governo Jair Bolsonaro manifestou a intenção de fazer o mesmo que os Estados Unidos fez que foi transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém contrariando decisão da própria ONU e a recomendação internacional a retaliação veio de bate pronto boa parte do setor do agronegócio brasileiro começou a ter dificuldade para exportar para os países árabes islâmicos que são grandes compradores de carnes e grãos do nosso país resultado Bolsonaro teve que voltar para trás ele criou um escritório comercial em Jerusalém e manteve a embaixada em Tel Aviv então não agradou ninguém não agradou Israel e nem aos Estados Unidos que queria que o Brasil fincasse bandeira em Jerusalém apoiando a decisão americana e transferindo a embaixada para lá também não agradou o mundo árabe islâmico porque embora não tenha transferido a embaixada criou um escritório comercial em Jerusalém que é palco de disputa não acrescentou em absolutamente nada para os evangélicos no Brasil então foi uma pauta que muitos especialistas consideram como no mínimo muito sensível e que o Brasil deveria tomar muito cuidado em tomar qualquer tipo de decisão unilateral sobre essa questão bacana? vamos revisar e fazer exercício? vem pra cá Trump reconhece colinas de Golã como território israelense o presidente dos Estados Unidos Donald Trump encerrou uma tradição de décadas na política externa americana ao reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas ocupadas de Golã que o país tomou da Síria na guerra em 1967 Israel anexou as colinas de Golã em 81 em uma manobra não reconhecida pela comunidade internacional por que que essa área é considerada estratégica? o sul da Síria e a capital Damasco a cerca de 60 quilômetros ao norte são claramente visíveis do alto de Golã a área da Israel um ponto de observação para monitorar os movimentos sírios e com sua topografia oferece uma segurança natural contra qualquer ataque militar da Síria que é seu inimigo histórico a região também é uma fonte importante de água e de lá que sai um terço do abastecimento da água de Israel a água da chuva da bacia do Golã alimenta o rio Jordão a terra também é fértil e o solo vulcânico é usado para cultivar vinhedos pomares e criar gado Israel tomou a maior parte desse território nos estágios finais da guerra de 1967 no Oriente Médio e frustou uma tentativa síria de retomar a região durante a guerra de 1973 a guerra de 67 ficou conhecida como a guerra dos seis dias e a guerra de 73 a guerra do Yom Kippur que é o dia do perdão judaico os dois países concordaram com um plano de desanexação no ano seguinte que envolveu a criação de uma zona desmilitarizada de 70 quilômetros de extensão patrulhada por uma força de observação da ONU mas eles permanecem tecnicamente em estado de guerra em 81 o parlamento de Israel aprovou uma legislação aplicando lei jurisdição e administração israelense a Golã efetivamente anexando o território mas a comunidade internacional não reconheceu a manobra e sustentou que Golã é um território sírio ocupado a resolução 497 do conselho de segurança da ONU declarou a decisão israelense nula e sem efeito legal internacional 44 anos depois da guerra dos seis dias e aí a área que nós citávamos para você observe lá que você tem a Síria no nordeste dos estados de Israel a Jordânia a leste e o Egito a sudoeste portanto Israel está cercada por inimigos por todos os lados já que o Líbano também é de maioria islâmica qual o efeito do posicionamento de Trump o decreto assinado por Trump surge um contexto na qual Netanyahu Benjamin Netanyahu o primeiro ministro israelense tenta a reeleição e é alvo de uma série de acusações de suposta corrupção lembrando que Netanyahu ganhou as últimas eleições mas ainda não conseguiu formar um gabinete reconhecer a soberania israelense viola a resolução do Conselho de Segurança da ONU que descarta a aquisição de territórios pela guerra em 2017 Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e ordenou a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para a cidade a decisão foi condenada pelos palestinos que querem Jerusalém Oriental como a capital de um possível futuro Estado Palestino a Assembleia Geral da ONU também adotou uma resolução rejeitando o reconhecimento de Jerusalém por Washington existem mais de 30 assentamentos israelenses em Golan abrigando 20 mil pessoas os assentamentos são considerados ilegais pelo direito internacional um entendimento que Israel contesta os colonos vivem junto de 20 mil sírios a maioria deles árabes drusos que não fugiram quando a área foi tomada vamos ver lá então pessoal como é que questão como essa e congênere caiu em prova 2019 banca IDECAM para Advocacia Geral da União perguntou assim durante a sua campanha presidencial o então candidato a presidência da república Jair Bolsonaro manifestou-se acerca da possibilidade de o Brasil transferir a sua embaixada em Israel de Tel Aviv que é a capital a maioria das pessoas pensa que a capital é Jerusalém não é é Tel Aviv para Jerusalém a cidade sagrada caso eleito a respeito dessa possibilidade análises afirmativas a seguir trata-se de uma decisão polêmica uma vez que a autoridade nacional palestina recentemente reconhecida pela ONU como Estado reivindica Jerusalém ocidental como sua futura capital alternativa incorreta a autoridade nacional palestina comandada pelo grupo moderado Fatah liderado por Mahmoud Abbas não foi reconhecida pela ONU como um Estado e ela não reivindica Jerusalém ocidental e sim Jerusalém oriental primeira alternativa incorreta caso implementada a decisão alinharia o Brasil no prisma geopolítico com outros países ocidentais como Estados Unidos França e Holanda que nos últimos anos optaram pela mesma transferência alternativa falsa França e Holanda não transferiram suas embaixadas para a região depois uma das possíveis consequências indesejáveis dessa decisão seria retaliação comercial ao Brasil por países árabes com as quais o Brasil mantém elevado déficit comercial principalmente no setor de agronegócio pessoal a banca induziu o aluno ao erro o que é déficit sob o ponto de vista comercial é quando eu tenho que as importações são maiores que as exportações mas na verdade o Brasil não tem um déficit com os países árabes o Brasil tem um superávit que é o resultado positivo o Brasil tem uma exportação maior que importação e aí o temor do agronegócio brasileiro da retaliação de países árabes islâmicos que são grandes compradores do Brasil onde o Brasil exporta mais para eles do que importa portanto a banca induziu o aluno ao erro ao colocar déficit comercial alternativa falsa 1, 2 e 3 falsa gabarito portanto letra B se nenhuma das afirmativas for verdadeira próxima questão 2018 banca vunesp diz assim a união europeia assegurou ao presidente marmoud abbas lembrando né marmoud abbas é o presidente da autoridade nacional palestina também chamada de ANP ele lidera um grupo moderado chamado de Fatah o Fatah tem o controle sobre parte do território da Cisjordânia tudo bem a união europeia assegurou ao presidente marmoud abbas que apoia seu plano de ter jerusalém oriental como a capital de um estado palestino em encontro em bruxelas com os ministros das relações exteriores da união europeia abbas repetiu seu pedido para que Jerusalém oriental como capital e pediu para os governos da união europeia reconhecerem o estado palestino imediatamente tal gesto da união europeia pode ser compreendido como uma letra A forma de concordância com a proposta da palestina de tornar-se o único estado nacional na região esvaziando do reconhecimento de Israel falso o que a união europeia propõe é que a resolução da ONU de 1947 que dividia o território da palestina em dois estados o de Israel e o estado da palestina seja concretizado B é uma maneira de criticar indiretamente a política externa de Israel relacionada à construção de colônias e assentamentos israelenses no Líbano e na Síria observe lá que embora Israel construa assentamento na colina de Golã que é um território sírio Israel não constrói colônia de assentamento no Líbano portanto alternativa falsa é uma pressão política no sentido de impedir a efetivação da proposta de transformar Jerusalém numa capital binacional compartilhada por Israel e Palestina o objetivo não é impedir né o objetivo é efetivar Jerusalém ocidental sobre controle judeu de Israel Jerusalém oriental controle palestino alternativa falsa é uma rejeição do bloco europeu a decisão do presidente dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel verdadeiro o que a União Europeia faz é um gesto mostrando que a decisão dos Estados Unidos desse apoio incondicional a Israel fere o direito internacional que definiu na resolução de 47 a divisão do território da Palestina em dois estados portanto alternativa verdadeira vejamos porque não a letra E é uma ação diplomática que visa transformar a União Europeia interlocutora privilegiada do processo de paz entre israelenses e palestinos falsa na realidade a União Europeia não se coloca nessa posição de interlocutora privilegiada do processo de paz porque reconhece que só os Estados Unidos tem a capacidade e a importância geopolítica econômica e militar para colocar fim ao conflito entre árabes e israelenses portanto gabarito letra D conferindo o gabarito aí então podemos assim encerrar essa aula por aqui com você esse assunto é um assunto muito importante e a gente tem que ter muita atenção nos detalhes porque às vezes cai em prova e o aluno é induzido ao erro mas aqui no LAC você tem tudo de primeira mão para poder arrebentar na aula de atualidades e também nas provas de credação um abraço imenso para você e bons estudos olá meus amigos e aí gostou da nossa videoaula ótimo bacana então estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio a gente está pedindo uma contribuição simbólica aqui da LAC concurso por R$ 29,90 todos os PDF mas essa metodologia fabulosa do personal coach eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos uma sequência coerente prioritária ele vai se perdendo no conteúdo então o personal coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90 e claro a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia o nosso super ao longo de véspera aqui estão os professores aqui já estão todos eles contratados combinei com todo mundo já 30 horas cada professor vai gravar blocos de 30 por exemplo pegar aqui o professor Denilson duas horas então ele vai ter quatro blocos quatro blocos de 30 minutos isso aqui não será disponibilizado no Youtube será lá na nossa plataforma do LAConcursos o link está aqui para você fazer a sua inscrição por apenas R$ 49,90 tudo bem gente? então um forte abraço espero vocês tchau fui Tchau 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 Tchau